Nessa vídeo-aula eu vou falar um resumo sobre proteínas. Deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de resumo aqui, de revisão que a gente vai fazer pra vocês. O esquema dessas aulas, não esquece. A gente vai fazer uma revisão aqui no quadro, bem rapidinho, e logo resolver um exercício. Não esquece que toda semana a gente tá aqui com vocês, tá, galera? Resolvendo aqui uma questão, fazendo aqui um assunto, relembrando, sempre com o objetivo de ajudar você a conquistar a tua vaga na universidade. Para falar de proteína, olha, já bate um print aqui desse quadro. Proteína, o que é essencial? Proteína é formada basicamente de quê, Kennedy? Aminoácido. Quando a gente fala de aminoácido, dá uma olhada pra cá. Quimicamente, se uma prova do Enem, uma prova de vestibular mais específico for cobrar isso, geralmente vestibular mais específico, Eu vou ter aqui um carbono central, que a gente chama de carbono alfa. Já vai anotando aí, carbono alfa. O carbono vai ter quatro ligações. Um grupamento, vocês que são safos em química, um grupamento é chamado de amina, ou amino, tanto faz. E outro grupamento é chamado de ácido, é o ácido carboxílico. Daí o nome, aminoácido. Lá na química, vocês estudam o aminoácido. Então, galera, o aminoácido, ele tem uma característica básica, que é o grupamento amina, e eu tenho uma característica ácida. Uma estrutura que é básico e ácido ao mesmo tempo, a gente dá o nome de anfótero. Anota aí. Anfótero. Anfótero, vocês estudam também na química, que está relacionada a uma característica básica e ácida. O nome é aminoácido por causa disso. Outra ligação dele sempre vai ser o hidrogênio. Três ligações vão ser sempre a mesma. Amino, o ácido, o hidrogênio. Ele vai te perguntar em prova, o que muda de um aminoácido para o outro? Quem é de um aminoácido para o outro? Ele vai mudar por causa do radical. Galera, o aminoácido mais simples de todos é aquele que só tem o H. Exemplo, tem amino, tem ácido, tem o H e outro H. É a glicina. É a glicina. E outros aminoácidos vão mudando conforme o radical. Mas três estruturas vão permanecer a mesma. A gente pode diferenciar no nosso corpo alguns tipos de aminoácidos. Cuidado. Outra coisa. Tem gente que fala que só existem 20 aminoácidos. Não. Existem mais de 400 aminoácidos. Só que 20 são importantes para formar as proteínas do nosso corpo. Proteína é formada por aminoácidos. Eu posso dividir em duas classes. Os naturais e os essenciais. Já está no nome, galera. Natural é aquele que é produzido naturalmente no nosso corpo. O nosso corpo produz. Os essenciais é aquele que a gente precisa na alimentação. A gente precisa se alimentar para ter esses aminoácidos. De novo. O natural é aquele que é produzido naturalmente no nosso corpo. O essencial é aquele que a gente precisa ter na alimentação para a gente poder ter como fonte. Então, arroz e feijão, por exemplo, eu tenho todos os aminoácidos essenciais no nosso dia. Se você come só arroz, não. Se você come só feijão, não. Então, a soja tem todos os aminoácidos essenciais que é interessante para o nosso corpo. Quando a gente fala de proteína, como é que pode cair em prova também? Dá uma olhada para cá. Eu posso ter só os aminoácidos ligados um no rabo do outro. Vou dizer assim. Um no rabo do outro, ligados os aminoácidos aqui. As ligações dos aminoácidos um no rabo do outro, a gente chama de ligação peptídica. Repete comigo. Peptídica é o nome da ligação. E quando eu tenho só a ligação peptídica assim, a gente chama essa estrutura proteica, proteína, de estrutura primária. Está aí o nome primeiro. Lembrando que uma proteína de verdade tem cerca de 70 aminoácidos. Menos que isso, a gente não chama de proteína de verdade. 70 ou mais aminoácidos é uma proteína mesmo. Isso aqui é só um exemplo no quadro para não ficar tão difícil. Quando essa proteína começa a se enrolar, parece um fio, a gente já chama ela de estrutura secundária. A gente já tem o nome dela de hélice, forma de hélice. Então, de novo, eu tenho a estrutura primária, quando é apenas linear, é apenas como se fosse um fio. Quando ela começa a se enrolar, como se fosse um fio de telefone, aqueles antigos começam a se enrolar, sabe? A gente chama ela de estrutura secundária. Agora, quando aparece um glóbulozinho, um glóbulo, a gente já vai para outro estágio, que é a terciária. Tem até outro também, que é a quaternária, quando ela se junta com outras proteínas. Outras proteínas, forma quaternária. Me dá um exemplo, Kennedy, de proteína que tem essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura em forma de hélice. São as proteínas fibrosas. Anota aí. Proteína fibrosa. Posso dar um exemplo? Colágeno. Colágeno, que vai formar lá nossos tendões. Colágeno. Me dá um exemplo de proteína que tem essa estrutura aqui. São as proteínas globulares. Globulares. Exemplo, a albumina, que está no nosso sangue. A albumina, que é importante para o nosso sangue, para manter a pressão sanguínea. Funções das proteínas. Em prova. Eu posso ter função estrutural, porque proteína forma a estrutura do nosso corpo. Eu posso ter função energética. Lembra que proteína pode ser fonte de energia. Primeira fonte de energia para a gente, carboidrato. Segunda fonte de energia, lipídio. Última fonte é a proteína. Hormonal. Vou dar um exemplo. Insulina é uma proteína, é um hormônio proteico. Insulina. Enzimática. A gente vai ter uma aula de enzima. Resumo de enzima também. Função enzimática. E defesa. Anticorpos. Cuidado. Leucócitos são glóbulos brancos. São células. Eles produzem anticorpos. Anticorpos são proteínas. Já caiu isso em prova. Vamos fazer um exercício? Dá uma olhada aqui para a tela. Fala assim. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que constitui não comer carne, olha aí, não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formavam o prato principal desses produtores. Pergunta. Para suprir o déficit nutricional que os produtores rurais suplementeram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido o alimento rico em... Para suprir o déficit nutricional. Eles deixaram de comer carne. Eles deixaram de ter o quê, galera? Quando a gente lembra de carne, a gente lembra de proteína. Você vai marcar a letra A, vitamina A e E? Você vai marcar a letra B, furtose, sacarose, que é carboidrato? Não. Aí você ia ficar na dúvida. Letra E é ácido graxo saturado. É gordura, é lipídio. Você ia ficar entre letra C e letra D. Só que lembra para mim, aminoácido natural é aquele que é produzido pelo nosso corpo. Enquanto que o essencial, não. A gente precisa ter na alimentação. É por isso que a letra correta dessa questão seria a letra D. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aguardo você. Já deixa seu like aqui nesse vídeo. Aguardo você na próxima aula. Beijão para você. Tchau, tchau. Deixa que a gente explica.